Mãe que é pessoal, sejam bem vindos aqui a mais um vídeo de CSGO competitivo e estou aqui com o Rikas Ih, caralho. Está de lagar. Olá pessoal. Mãe que é? Daqui fala o Rikas. E sejam bem vindos a mais um competitivo do DaCosta. E desta vez estamos no mapa Mirage. Se ganharmos. É uma miragem. Se não teve lógica. A tua vida não tem lógica Deixa eu pôr uma pisa Estás de auto da costa? Não, estou de auto ricas Auto noob é mesmo fácil, foda-se É por isso que é caro É FUN, MA BITCHES Tem que perder a mania de fazer isso Timutalk Ninguém fala Ok, legal Olá, boa sorte É um mapa que não conheço tão bem Não faz mal porque ninguém vai comer a tua Pensa o que quiser A minha pensa o que quiseres? O que é isso? Não, não Tem que ir bem Quer ir bem? É uma decói Não, não Tá, no mida é uma decói Ok, estou indo para a ajuda No mida era decói Muito bom Eu sim Eu sim B, B, B E o gajo Não sei de onde é que o mataram Também não Não estava contigo Impressão minha Ou no biome tem Amelock O da nossa O que é que é isso? Amelock Para não ter record Não sei lá tipo Amelock Triggerbot Não sei meu Só ouvi uma kill dele Não é Eu vi 3 Não, eu só ouvi uma kill Ou 2 Ou 2 Tipo Eu ouvi os passos Não é normal Mas tipo A maneira como a camera seguiu a cabeça dele Foda-se Não me digam que isso é Isso é imo normal Não me digam lá Pode ser a kill Pode ser a kill Foda-se Aí ele vai para elas Eu queria ir para elas Eu queria ir para elas Foda-se Não acertei puta de um tiro Não É o primeiro Ai esse gajo Ai esse gajo virou 2 de pistola Então claro Não sei Hum Estou a cada suspeito Estou a ver o gajo Esperai Acautá-lo É um Nubium Fala ricas fala Estou a ver O leque ele não está a usar Claro Não é esse o Bk Não é esse? Não Ah ok É o Nubium Da nossa Está em segundo Não puxou? Vou ter de puxar Não 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 Vamos meter esta roda Ah confia-me Eu confiado Muito Confiado Muito Muito Confiado Multi Skill Deploiando o flash Ah, f*** Nem com flash, a sério Tu, tu, going gay F***-se, vamos perder esta runa, não acredito Tenham uma arma Os dois estavam aí em baixo Tu, a ta roda Deja, vou te tocar Possiem ver o neobium Hmm, nada, tu espaite por agora Ardone Cê cara Que estranho. F*** se ele não olhou bem para aquele sitio. Não se preocupa. Olha, aquele cara da time deles, o primeiro. Nicolas. O que é que tem? Nicolas Cage. Temos que meter esta ronda senão estamos fodidos, estamos fodidos, temos que meter esta ronda Tem que ir ao meio Não vai ao meio com mim Acho que eles vão a B Eu acho que eles vão... B, 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 B Sim E vai ao meio Já começa Quando o Flick shot está É sempre neste mapa A bomba foi plantada Ah, tira da puta Ok, só faltou um, limpei dois neste ronda Alguém defuso Está ali Ok Defuse Defusing a bomba Nice, nice Oh, é, 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 é É, é, é É, é, é É, é De la cuesta, has Regressado De mortues Muertos De los muertos Arma calaba bem para ti agora era... 550 muertos Não 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 Agora chupam-me Filha da puta, onde pela-se? O gajo me juke 3D em volta Tais auto-noop? Não 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 parecia de repente Não, não te pego Não, não te pego 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 Olha, olha, olha Nós vamos entrar B Ah Ah O que? Meu A sério Repoint Tipo, toda a gente já sabe isso E esse tipo E foi Ed, não foi? Não, mas tipo Todo mundo sabe isso Tipo Isso é tão predictável Não sei como é que se chama esse spot É este Não sei Departamento, não? Vamos lá Vamos lá Estão a dar o teto Mas tipo, reparaste que a smoke foi plantada ali? Tipo, normalmente qualquer pessoa sabe tipo Se a smoke foi para ali Né Né A bomba foi plantada Está aturando Coloca-te meu, cala-te, cala-te. Boa, vou defuso. E agora morri de queda. E agora morri de queda. Agora não encontrava era a bomba. Sem correr para caralho. Dois espectadores. Que pariu velho. Foi uma grande ronda esta. Que porra bem da tempo esta ronda. Bem, vou comprar outra arma. M4. Eu adoro scout, mano. Se tu queres escolher uma arma. Uma skin para a scout. Blood e não à topo. Também é mais cara, foda-se. Não podia pedir. Não mais. Incendio fora. NE-M. Não, ele não está, não está. Trata energia. Liar paraотão. Golbe. Golbe, golbe. Golbe, golbe. Tome ainda vai. Feuzão. Colocando uma granada na banca Colocando uma granada lá Boa, obrigado pelo assistente Panderas Box Foda-se, a nossa team está mesmo... Vou passar a jogada. Granada fora! Granada fora! Flashbine! Smolk! 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 Go B! Go B! Não é mais B, galera! Que foda-se! Um... ...esse túnel com cerce em T-Base Foda-se! 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 Estava bem acampado, o gajo! E eles tão eco-se! Biop muito mal feito! Obrigado! Espera por um gajo aí! Olha, vai te aparecer! Já vi a arma dele! Também! Já o piquei! Um co-se Um co-se É um co-se Para a arma dele! Tá! Está em picar ele por trás! É um co-se Fala, espalha Sabia Já sabia que o gajo estava ali Dá-me um beijo no esfinter E não cerda! Foda-se isso é que é um lagado com sorte É que o gajo ainda é burro meu Não tem tempo a plantar Ele está tão devagar Boa lega, cara Eu caí o AK Eu caí o teu cousin Eu caí o teu cousin O que é que eu tenho ultimo? É uma merda Eu estou à frente Eu não estou a fazer aqui Vou levar teu noob E agora é agora é agora é agora Agora é agora é agora Aaaaaaaah Aaaaaaah 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 Aaaaaah Aaaaaaah Granada fora Granada fora Granada O que é que eu fui a ganancia? Mas estava-lhe tão bem 左,左,左 Ele é... De novo no carro Foda-se 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 Obrigado, cara Amo Obrigado, cara Move-se, filho Sim, cara Mudou-se Comproof É B de certeza Que do fuck Incendia fora O que? O que? Granada fora Pegue nução Muito bem, eu da costa. 50% de HS, muito bem também. Eu? Sim. A sério? Sim. Muito bem. Também para as vezes que eu matei alguém. É. 50% de HS com poucas, com muitas kills é que eu suspeito. O que é que é MDR? É merda. Estou comigo? Uh, espera, está aqui um gajo. Ei, como? Como? O quê? Eu tirei-lhe de sangue e eu não lhe... Cala-te, a sério. A sério, meu? Eu não acredito. Ela também está a dar rotate. Foda-se. Boa pico. Já sabia. Ficou ali na janelinha. Está todo lagado, meu. Boa. Colega, ajuda. Olha, olha, olha o tamanho do lag do gajo. O gajo está com um programa. O gajo está com um programa de fake ping. Achas? Então já reparaste os nossos pings todos. Olha lá o ping do gajo. Está com quanto? O gajo está com fake ping. Comprei a tua. O gajo está com fake ping, meu. Hum, 28, foda-se. Vamos lá. Tanto. Não, o da nossa, o Nubium. O gajo está com 15 ping. Isso é fake ping, moço. Não, mas não é o Nubium que está lagado. O Nubium também está lagado. O programa deve estar a dar problemas. O Nubium tem um ataque. Deixa eu notar. Está ali, olha lá! O que está lá? Trades só 17 Uma nade é que era fixe ali Foda-se Olha ali, olha ali, o lego Viste o lego? Agora vê o ping do gajo Supostamente aquele ping é Para ter mais Mais vantagem contra outro time Nem se está a dar que o problema está a lhe a dar a erro Isso é o que? Só ficas lagado para outro time, não é? Não É tipo Tens uma resposta mais rápida para o servidor Do que os outros Tipo imagina Quando tu dás um tiro, acerta primeiro nele Foda-se Tupela-se Só depois é que... Eu não percebo esta gente Juro que não percebo Se você for o servidor A parte do servidor O primeiro é tentarem quitar o gajo Agora, para ganhar Tá certo? O meu esfínter também Ai Vou tentar uma cena Uuuu... Viu... Estamos russos ou estamos fazendo Sneakybeaky-likes Sneakybeaky-like Deploiando flashbang Deploiando decoy O que eles fizeram? Eu não sei onde é que elas vêm Acho que estavam gajos na kitchen Filha da mãe, também entramos bem da mala Entramos bem da mala as vezes Podíamos entrar um a olhar para cada lado Como eles fizeram? Como eles fizeram? Estava a correr tão bem, porque agora começou a correr assim? Eles ligaram uns chitos, só pode Já sabe Já sabe Por acaso reparar que o outro da deles Também ainda está com pingue engraçado 200 ideias mesmo Não, não, ainda estou a falar dos 210 E se 200 é mesmo lag NETC é uma bosta Estou a falar é do Lab SPL É o outro que deve ter um programa de Fake ping Nice Como? Como? Como é que eu não lhe acertei? O que? Incrível A mãe foi plantada A mãe foi plantada Sim Para O que é isso? Sorry, man. I was trying to shoot in there. Put in my phone. Tobe, tobe. Tobe, tobe. Tobe, tobe. Tobe, tobe. Tobe! 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 No, no, no. It's apartment, one apartment. Tobe! Tobe! Ah, pistola, 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 pistola E não há pistolas, caralho, sem móveis Ah, bonito Foi o que é? Pior do que os tomates, eu bati no pito Foi a, não é? Foi esse Vamos andar no 8 Grenade out Troi, fire Isa, tá pala-se 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 Destrui-se Forst Desculpa, time, meu keyboard se rompou Foda-se Estava a carregar boi da vez e não consegui Não tem problema da costa Olá costa Mais uma ronda que se podia ter ganho WTF man É o que eu estou a dizer O lab e os PL tem fake ping Para ter uma resposta mais rápida no servidor Então vamos reportá-lo O lab e o PL Tipo eu ainda nem tinha aparecido totalmente O gajo já tinha disparado para mim Porque tipo É como se o servidor Desse uma resposta mais rápida a ele do que a mim Estás a ver? Não é moleque é fake ping Não é moleque Não é moleque É moleque Não é moleque Não é moleque Não é moleque Não é moleque É moleque O que é isso? Auto set up a fake ping Não, fake ping program Não sei o que B ou A B ou A? 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 Foda-se Ah Tá aqui Aqui diz, que O fake ping É vantajoso para a time Não vou matar nenhum time do T-T Foda-se, estava difícil Era tão mal se eu tivesse um tiro O que? Tava-se assustado Era um tiro e morrias Era um tiro e morrias Não Eu não acredito Eu não acredito Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Eu estou abençoando Eu estou abençoando a bomba Não, querias Este cara é o segundo tiro que leva de mim Eu ia me sair agora Foda-se, eu ia me maluco Foda-se Foda-se esse lagado de merda Low HP Ali é esse É esse, madame Madame, madame Merda-me Merda-me Não podemos meter Mete-me bem fundo Mete-me bem fundo Mete-me bem fundo Mete-me bem fundo Snook, vai lá no banco Foda-se Foda-se, não é Snook Foda-se 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 O que é que eu pego? Vem, 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 vem Apartment, Apartment Apartment, Apartment Apartment, Apartment, ele está destruído Onde está ele? Não é o Plata Não é o Plata Nós podemos fazer isso Nós estamos com a W fotos Nós estamos com a W Puta que pariu Puta que pariu, foda-se 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 E ou é... Bior é... Ei, 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 ei Accesse, foda-se Não rave-se, não rave-se Foda-se Ei, foda-se Foda-se Acordou-se Atenção! 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 Que burro do caralho! Tu boi mal! Vai ajudar a bomba, pá! Great! Eu acho que eles estão lá. Ah, sorry! Sorry! Foda-se este time, puta que pariu, merda! Coor na folha, merda de puta, caralho, foda-se. Merda, este time! Eu não digo a salva-me, eu não digo a salva-me. Eu não digo a salva-me, eu não digo a salva-me. Ela é muito finta. 5 rondas para empatarmos, 6 rondas para passarmos 7 rondas para passarmos ainda mais à frente e ficarmos com vantagem 1, 2, 3, 4 e 5 UOU! UOU! O gajo estava ali! UOU! Esse é o gajo do lagarto cara UOU! 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 Ele é um de muito, 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 muito HP e tenta pegar o meio ou ir em baixo ou ir em baixo ou em baixo ou no meio Eu não sei Sim, ele está ali UOU! 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 Tem ficado a sorinca, a granada ficou mesmo em cima dele Sim Oh meu Deus Obrigado pelo assistimento Não tem que... F*** 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 Ah é? Sério que não defenderam a bomba? Ficaram os dois feitos estúpidos lá para o mesmo sítio F*** F*** Gente burra, caralho E é assim que temos perdido rondas Sim F*** Você está ali Porquê foi que... F*** 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 Eu vou tentar experimentar futuramente F*** 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 Ele não me importa até mesmo Eu tento até mesmo 2 Ele está sobre você De nada F***, deve ter ficado a sorinha, ai do lado, olha O outro lado esquerdo, vai que está pela porta O que? O que? O que? O que? O que? O que? Oh, a bomba não estava plantada, f*** esse merda, puto de caralho Não se f***, Sherlock Oh, s*** Vamos russar, ei, não pariu Se você pariu, eu vou matar uma pessoa Só brincadeira, cara F***, como é que é possível? F***, como é que é possível? Ok, galera, vamos perder Não tinha chegado lá Não tinha chegado lá Desculpa Ah, já ia, f***, f*** Vê isso f***, f*** Onde você é a tua prima de quatro? Luís, me Ameno, ameno Flashback Inter Luís, me Putainho F***, ando Sou Pro, estou tão louco, cara Não, ct-bases, ricas Calma caralho Obrigado Está a voltar para o AI Espera e não plantaram a puta da bomba ainda no B Caralho Só pode ser Godon Estou plantando a bomba Vem ajudar, vem ajudar a bomba Não Graças Graças GG Nice fake ping Foda-se Muito mal Muito mal E a gente não sei porque é que a gente perdeu Porque a gente estávamos a jogar bem até Começámos a perder Não apetece ganhar vamos perder Mas pronto pessoal Vamos terminar por aqui Um competitivo não conseguimos ganhar Enfim pronto acontece Espero que tenham gostado Deste episódio O que interessa é o conteúdo Está aí na descrição também E despece aí mano É isso pessoal A gente não somos grandes pros e tal Mas o que interessa é o conteúdo Se não houver vídeos não há diversão Por isso o EA Gostei muito de estar aqui contigo Foi um prazer Ok Fiquem bem pessoal Tchau Like favorito e comentem Tchau Tchau